Música É comum que diante das situações de estresse, a ansia da deseja oferecer um copo de água com açúcar na tentativa de fazer com a que a pessoa se acalme a sinta ser melhor. No entanto, não há estudos científicos que comprovem esse efeito, sendo sugerido que o efeito calmante acontecer devido ao efeito placebo, ou seja, a pessoa fica mais calma porque acreditar que é vai ficar mais calma quando tomar água com açúcar. Música Por isso, para relaxar e sentir-se mais calma é importante que a pessoa pratique atividade física, durma bem ou faça meditação, pois assim é possível aliviar os sintomas do estresse e a ansia da D de forma natural é eficaz. Música Música A água com açúcar acalma mesmo ponto de interrogação a ideia de que a água com açúcar ajuda a acalmar é devido ao fato de que o açúcar se estimula a produção de serotonina, vírgula que o hormônio é responsável pela sensação de bem-estar e vírgula sim, vírgula poder e a produzir um efeito calmante. Esse efeito também pode ser justificado pelo fato de que o açúcar é capaz de diminuir os níveis de cortes ou circulantes que o hormônio relacionado com o estresse. Música No entanto, vírgula, sabe-se também que o açúcar é uma fonte de energia para o organismo, vírgula, pois quando o metabolizador dá origem a laicosia e a frutose, vírgula, que o NTRANASC é acento agudo, LULASGAR, ANTANERGIA, ANSESS, acento agudo, RIA para que o corpo funcione corretamente. Música Dessa forma, vírgula, o açúcar não teria a sangue relaxante, vírgula, pelo contrário, vírgula, teria a sangue estimulante, ponto porém, em situações de mito e estresse, vírgula, amita a produção de adrenalina e consequente ao método gasto de energia, vírgula, além de também ser verificado o elevado nível de cortisol circulante, por isso, vírgula, nessas situações, vírgula, o efeito estimulante do açúcar pode não ser percebido, vírgula, pelo contrário, vírgula, o efeito relaxante poderia ser associado a água como açúcar, vírgula, já que essa substância está sendo utilizada pelo organismo na tentativa de ter pior a energia perdida. Música Devido a falta de estudos que verifiquemos efeitos da água como açúcar, vírgula, é considerado que o seu consumo tem efeito placebo, vírgula, ou seja, vírgula, que o efeito calmante é psicológico, dois pontos, a pessoa fica mais calma porque acreditar que vai ficar mais calma como consumo da água como açúcar, vírgula, sendo o efeito relaxante não necessariamente relacionado com o açúcar. Música Tem algumas opções para ajudar a relaxar, são dois pontos, praticar atividades físicas, vírgula, pois ajuda a diminuir a quantidade de cortisol produzida durante o dia, vírgula, ajudando a relaxar, ponto e vírgula, dormir bem, vírgula, pois dessa forma é possível descansar a mente e relaxar para o pirroche, modi, vírgula, além de favorecer a produção de serotonina, vírgula, sendo necessário para isso que o ozono ou aconteça em um ambiente, se o R.O.S. estimulou os externos, ponto e vírgula, fazer meditação, vírgula, já que durante a meditação a pessoa conseguia ter mais concentração e focar em situações positivas, vírgula, promovendo o relaxamento, ponto e vírgula, tomar chás relaxantes, vírgula, como o de valeriana, vírgula, o de erva cidreira ou o de camomila, vírgula, por exemplo, vírgula, P.E.L.O.M.N.O.S. e trinta minutos antes de dormir, vírgula, para ajudar a acalmar e a relaxar. É importante também tirar um tempo para si próprio, vírgula, evitando pensar na origem do estresse e da ansiedade, vírgula, apenas focando no que é importante para o próprio bem-estar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí